O Paquicusu Vida en chismanharis calla, aia mincha guanyu pusu Paquicusu, tu sucusu, causa si aspa machacusu Vida en chismanharis calla, aia mincha guanyu pusu Dale, Gualbeto Muzika Kawari waizu miso unko, munaku ya cha cha skyky Haka imole uritapi, uksitu mu cha iku skyky Kawari waizu miso unko, munaku ya cha 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 skyky Hakaimonye, uri, tabi Ustuta, muito aí, kuscai Tô, capitão Dirás, não sabes bailar Dirás, não sabes amar Em esta vida tan linda De todo hay que gozar Dirás, não sabes bailar Dirás, não sabes amar Em esta vida tan linda De todo hay que gozar ¡Vámonos! Se inscreva no canal Entrevá-lo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.